Olá pessoal, meu nome é Douglas CyberZero Bernardini, direto aqui da Defcon, colocando e mostrando para vocês nessa sequência de vídeo como está o frenesi da feira aqui em 2023 em Las Vegas. E eu estou aqui, naquela Defcon 2023, edição número 31, nós tiramos foto aqui um pouquinho agora de todos os logotipos de todas as edições, e diferente daquele documentário que nós fizemos anteriormente, que foi de 2012, aquelas imagens que nós aproveitamos, que foi de 2012, e agora, em 2023, já faz mais tempo, tem uma pandemia aí no meio, a gente tem uma ideia, 2012, como está longe da gente, não tinha, tinha, mas era ainda uma startup, o Instagram, o WhatsApp, a gente nem conhecia isso, ou seja, como faz tempo, 10 anos de tecnologia, a coisa anda muito, então nós estamos aqui, então aquela edição para hoje, muita coisa mandou, a internet mudou, a internet mudou inteira, e muita coisa evoluiu, e nós estamos aqui ao vivo agora, estamos aqui presentes, paramos de ouvir falar na Defcon, viemos aqui presenciar e saber o que está acontecendo aqui, ontem nós viemos, demos uma passada geral, e hoje nós vamos começar a fazer os vídeos definitivos aqui, para levar um conteúdo bom para você, principalmente você que trabalha já com cibersegurança, tem vontade de vir aqui para a Defcon, a ideia é informar você de tudo o que acontece aqui, e que você que nem faz ideia do que seria a Defcon, a Defcon é uma feira de hackers, assiste aqui no nosso vídeo, nós vamos indicar a primeira explicação do que acontece aqui com a Defcon, uma explicação do documentário ali de 2012, e agora, a gente vivenciando ao vivo tudo aquilo que está acontecendo aqui. Então estamos aqui, esse telão enorme de LED, gigantesco, que fica aí mudando e mudando o tema da Defcon, tem as duas coisas mais comissadas aqui, esse daqui, opa, caiu, não tem problema, vai para o corte, esse daqui é o catálogo do Defcon, muito bacana, muito legal, eles distribuem, eles dão todas as dicas de tudo o que está acontecendo aqui, a primeira capa super legal, super bacana, a gente vai ver se a gente consegue, não agora, mas a gente consegue depois escanear esse catálogo e deixar ele disponível para quem tem curiosidade, mas ele fala coisas que não estão lá no site, então tem algumas coisas bacanas aqui que não estão no site, as villages maiores, então fica muito legal, muito bacana de ver o que tem colocado aqui, então todos os CTFs, todas as coisas que não estão ali no site, o site tem as suas limitações, eles fazem isso meio de propósito, não acaba não sendo um site tão comercial, legal, e aqui todo o schedule, de todas as speakers que estão falando, bacana, bonito, então realmente é muito legal. Uma outra coisa que a gente dão aqui, que a gente tem dois, a gente vai, a hora que a gente vai fazer um desafio aqui, a hora que a gente chegar a mil seguidores dentro do canal, a gente vai sortear para quem deu o like, para quem deu o curto, esse daqui é a sacolinha do Defcon, uma sacolinha super joia, super bacana, super legal, que eles distribuem para todas as pessoas que, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui, bacana, né, que é o símbolo do Defcon, é o símbolo da contracultura, é uma coisa muito legal, muito bacana, que eles acabam dando para todo mundo que faz inscrição aqui, então nós vamos sortear isso daqui para quem estiver seguindo o nosso canal, quem conseguir fazer bastante comentário, a gente vai sortear duas sacolinhas dessas aqui para quem estiver acompanhando a gente. Então, o que acontece? Muita coisa, estava comentando, mudou de lá para cá, ou seja, ali era uma feira bem menos pessoas, eu estive lendo ali, coisa em torno de duas, três mil pessoas que estavam aqui em 2012, agora vai bater quarenta mil, ou seja, uma feira que ficou muito maior, então eles se preocupam ainda em tentar manter um certo grau de privacidade, um certo grau de exclusividade, mas não dá, né, quarenta mil pessoas é muita coisa, o pessoal inclusive tenta evitar com que a gente tire fotos, tire imagens, aquela coisa, mas é impossível, né, ou seja, naquela época inclusive não tinha popularizado tanto a questão da foto no celular, e agora tem, né, então acaba tendo outro contexto, então, e outra, naquela época nem se pagava para entrar, depois eles começaram a cobrar cem, duzentos, hoje a entrada para a Def Conta é 460, 440 dólares, se não me engano, para quem paga em dinheiro, é um valor bastante grande, se a gente converter aí para o real, acaba sendo um investimento muito grande, mas vale, viu, muito legal, muito bacana, você conhece muita gente, né, você, no caso da gente que tem uma empresa de saber segurança, saber defesa, a gente conhece muitas pessoas, né, o relacionamento desse tipo de atividade acaba sendo essencial, e a gente vem aqui não somente para aprender, mas como também para se relacionar, o grupo de brasileiros aqui é gigante, a gente está num grupo quase de 180 brasileiros, mas não é todo mundo não, viu, pode colocar aí que venham mais de 500, se não mais de mil brasileiros, a gente usa brasileiros aqui no corredor, porque o Brasil é uma das potências da internet, nos lugares onde se pratica muito a saber defesa, tem muito craque brasileiro, curativo, e também fazer a mesma coisa que a gente, né, trocar conhecimento, melhorar e participar, né, saber o que está acontecendo e o que está rolando de novo na área da cybersegurança. Claro, pessoal, que é impossível, né, a Defcon não fica só aqui, ela fica em vários outros hotéis aqui no Flamingo e também no Lins, ela é meio espalhada, é impossível, são muitas vidas, não dá para fisicamente você conseguir ir em todas e conseguir fazer uma cobertura bacana de todas, então nós acabamos elegendo alguma das prioridades, né, ou seja, locais onde a gente percebe que a gente está precisando mais aprender, né, a gente também colocou coisas que podem, que geram muita curiosidade dentro da Defcon, então nós acabamos, infelizmente, deixando algumas vilas de fora e colocamos outras prioridades para a gente fazer a cobertura. Então nós vamos começar com a Quar Hacking, né, que é o hackeamento de carros, nós vamos fazer a Aerospace ali com hackeamento de satélites, né, ou seja, duas coisas ali que dá para hackear meu carro, vamos lá ver, dá para hackear um satélite, dá para hackear a NASA, também vamos dar uma olhada lá, ver se é possível, né. Então essas duas vilas acabam chamando muita atenção, um frenesi danado em volta deles, nós vamos fazer a visita deles lá. Ah, as vilas de Red Team, que nós vamos colocar ali, né, os CTFs de Red Team muito interessantes, muito bacanas, e a área de Threat Launch, né, que tem muito a ver com a nossa área de saber segurança, principalmente saber segurança de nuvem, né, então a área de descoberta de ameaças que envolvem ali os workloads de nuvem, a gente vai dar uma pesquisada bastante forte, tentar coletar algum conhecimento, conhecimento pessoal lá. Claro que nós vamos passar na village do Volting Machine, né, a gente, nós somos executivos, nós somos consultores de TI, nós somos consultores que fornecem saber segurança, então a gente está um pouco distante da área política, mas é impossível ser brasileiro e não passar lá na frente, né, ou seja, de toda essa polêmica que existe a respeito das fraudes brasileiras, né, ou seja, das supostas fraudes brasileiras, né, dessa desfremesia que tem a respeito eventualmente do que acontece nas urnas eletrônicas, então é impossível a gente não entrar lá e não conhecer o pessoal. Uma área que me interessa muito, que eu acho que vai crescer muito, a área de segurança de IoT, internet das coisas, é uma área que praticamente poucas empresas atuam em saber segurança nesse tipo de IoT, eu quero ver ali o que os hackers fizeram, inclusive foi tema ali do livro que nós vamos lançar, um dos vírus, né, que atingiu o mundo inteiro, exatamente propagou através de IoT, quero dar uma investigada lá, porque nós temos uma village aqui específica para internet das coisas que nós vamos fazer a visita. Uma área, né, que acaba sendo a essência do hacking, né, e talvez uma das áreas mais difíceis, né, e exatamente o que está sendo muito questionado a respeito do grau de segurança que ela dá, é da password, né, das senhas, né, quero ver ali o que os IoT hackers estão fazendo nos CTFs de quebra de senha, muito interessante, muito bacana, tem uma village só específica disso, com equipes competindo exatamente para saber quem quebra a senha, inclusive ali eles têm uma série de regrinhas lá que nós vamos investigar lá. Vamos dar uma passadinha ali nos vendors, né, o pessoal que vende as tranquiladas lá toda, né, principalmente concentrado ali, é muito curioso, né, não tem muito a ver com a nossa atividade do dia a dia, com a segurança em nuvem, mas é curioso ver o que está acontecendo e vende livro lá, vou ver se consigo comprar alguns livros também para enriquecer a minha biblioteca. Infelizmente, vai ficar de fora, Cloud Computing, né, eu gostaria ali no Flamingo, vai ter o CTF de Cloud Computing, mas aí eu teria que sentar e ficar, né, porque se eu me conheço, eu ia ficar tão interessado pelo tema, que eu ia ficar tão fissurado e ia acabar o resto da feira. Como já temos visto muita coisa a respeito de segurança em nuvem, decidimos aí deixar isso daí para um segundo momento. E a TPSec também, que é uma área que me interessa muito, mas a gente tem avançado muito na questão do SecDevOps, né, e ali vão falar muito a respeito de segurança de aplicativos, também em outro hotel, acaba sendo muito distante, que são essas duas vilas que você tem que sentar e ficar, né, ou seja, não dá para apenas você olhar e ficar apenas vendo, elas têm coisas físicas sendo mostradas, mas sim você tem que sentar e participar dos laboratórios, né. Então, nós acabamos deixando para o segundo momento a visita para essas duas vilas, né. Uma outra vilagem que a gente, infelizmente, vai deixar de fora é a biohacking, né, ou seja, a vilagem da internet das coisas, dos wearables, né, das coisas da saúde, né, ou seja, marca-passo, né, controle de pressão, controle de medicamento, segurança em torno de hospitais, de locais de saúde, então, estou em todos aqueles devices que andam, que são instalados nos hospitais, exatamente para oferecer segurança ao paciente, tenho toda uma vilagem ali, mas a gente já está lá chegando no segundo momento, porque, além de eu querer me aprofundar mais no assunto, para estar mais preparado para visitar essa vilagem, é uma vilagem grande, é uma vilagem extensa, e fica um pouco distante daqui, então, nós vamos focar hoje aqui nessa sede que nós estamos vendo aqui, que é o Cesar Forum, né, então, acabou, não tem jeito, a gente vai colocar, tem uma outra vilagem também que nós vamos, infelizmente, deixar de fora, porque eu estive lendo, a hora que eles trouxerem o equipamento, nós vamos lá, não trouxeram esse ano, que é o do Quantum Village, né, que é a respeito da computação quântica, né, ou seja, muito importante, porque ela corre o risco de quebrar toda a cibersegurança do mundo inteiro, por causa da força computacional da computação quântica, quando eles não trouxeram, não teve oportunidade de trazer um computador quântico, então, acaba sendo uma coisa muito mais teórica, vamos deixar para quando eles trouxerem, a gente dar uma visita para eles, e ver essa coisa do computador quântico, tá bom? Então, temos que alisar prioridade, pessoal, né, é uma feira muito grande, vocês estão vendo aí o frenesi, a quantidade de pessoas que vão vir hoje, hoje é exatamente o dia do meio, né, começou praticamente ali na quinta-feira, na sexta teve o dia de grande produção, mas hoje é o dia que ferve, então acompanha a gente nessa sequência, vai ter uma sequência aqui de vídeos, para a gente não ficar muito extensa, a gente vai fazer alguns capítulos, um separado do outro, exatamente abordando essas vídeos que nós vamos visitar no dia de hoje, tá bom, pessoal? Se você gostou do vídeo, deixa seu like, deixa seu comentário, deixa a sua observação, siga, dê o engajamento, coloque o sininho, né, compartilha com alguém aí, que é sempre muito importante. Se você por acaso tem uma sugestão, alguma coisa que você gostaria de acrescentar, também coloca na observação aqui, tá bom? Legal, pessoal, vamos se ver nos próximos vídeos. E aí